Eu vou pedir ao sol Perfeito como o dia Eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os seus olhos Vindo em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais Já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais Assim nunca vou te temer É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você A gente é assim Temos tanta coisa em comum Você tem marca em mim E pra você não sou mais um Assim é o nosso amor Tão forte como a noite Perfeito como o dia Eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os seus olhos Estou brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais Já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais Assim nunca vou te perder É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você Eu vou subir as nuvens Eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os seus olhos Brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais Já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais Assim nunca vou te perder É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você Eu sigo os seus sinais Já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais Assim nunca vou te perder É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você Que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal Suave ou fatal O que de um grande amor se espera É que tenha fogo Que domine o pensamento E traga sentido novo Que tenha paixão Desejo Que tenha abraço e beijo Que seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que traga paz pro coração É você É você Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que trouxe paz pro coração Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia Mande embora a agonia E que é dona do meu coração Mande embora a agonia Que eu desenho Que eu amo você Que eu quero você E a outra metade é defeito E você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo E domine o pensamento e traga sentido no Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação Que pense a vida vazia, manda embora a agonia E que traga paz pro coração É você É você Que pense a vida vazia, manda embora a agonia E que trouxe paz pro coração Que pense a vida vazia, manda embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Ainda haha Que pense a vida vazia, manda embora a agonia Ainda não me lembra a agonia E aí